Um beijo pra você que tá em casa também! Tamo no carnaval aqui, gente! Quero ver você na band, mostrando você com a sua fantasia, você também pulando o carnaval. Manda uma fotinho pro nosso WhatsApp, já explico pra vocês também, pra vocês participarem, é um programa muito informativo hoje, muita conversa, quero a sua participação também, porque vai muito de opinião o que a gente vai conversar hoje. Pessoas egoístas. Você convive com alguma pessoa que é egoísta? Como que você lida com isso no seu dia a dia? Claro que além dessa conversa tão gostosa que a gente vai ter, tem muita informação pra você. O Falando nisso Band está no ar. Mão de obra encarece preço dos serviços. O setor de beleza está entre os que mais aumentaram os preços no final do ano e ajudaram a puxar a inflação oficial pra cima. Em média, os serviços ficaram 0,6% mais caros em dezembro e fecharam 2023 com aumento acumulado acima de 6%. Brasileiro otimista com economia em 2024. Uma pesquisa feita pela FEBRABAN mostra que a compra de uma casa é a principal meta para 31% dos brasileiros em 2024. Um setor que vem se aquecendo desde o ano passado, quando essas vendas cresceram quase 24% na comparação com 2022. E no estúdio, vamos entender pessoas egoístas e também o equilíbrio pro altruísmo. Terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro, o Falando nisso Band começou. E claro que a gente começa o programa com uma mensagem pra você refletir, viu? Tem até um pouco a ver com o assunto de hoje. Olha só, esteja aberta, aberto para as opiniões sobre você e reflita sobre o que as pessoas falam. Pare e pense. O que faz sentido, aceita, releva, vai pra frente. O que não, simplesmente deixe ir. Mas não seja uma pessoa que não escuta os outros, porque é a pior coisa que a gente tem. Claro que tem muita gente que fala besteira, né gente? Eu falo coisas que não devia estar falando. Mas vai dar a gente ter a sabedoria de filtrar e seguir a vida em frente. O importante é a gente evoluir, é a gente melhorar, tá bom? Então, quero lembrar você de três prêmios que você pode concorrer pelo nosso Instagram, arroba Falando nisso Band. Primeiro, a Ortovip mandou pra gente um kit com uma escova elétrica super bacana. Pra você concorrer, você tem que curtir essa fotinho que tá no arroba Falando nisso Band, marcar dois amigos por comentário e tem que seguir também a arroba Ortovip, underline oficial. Dia 1º de março tem o sorteio. Quem ganhou, vem aqui em São José dos Campos, na Band, na nossa sede, e retira o prêmio. Tem o sorteio da Polipat também, um kit muito bacana pra você, pro seu pet, pra você concorrer ao mesmo processo. Curtiu? Marcar dois amigos por comentário. E tem que seguir também, arroba Polipat.oficial. Aí, isso, do jeito que tá aí. Aí você pode, então, participar. Dia 1º de março, a gente vai conhecer a pessoa sortuda. Ganhou, vem aqui na Band, em São José dos Campos, pra retirar o seu prêmio. E tem uma mala incrível da Cicrede pra você viajar. Pra participar, tem que seguir a gente, arroba Falando nisso Band, seguir também, arroba Cicrede Vanguarda, marcar dois amigos por comentário e repostar essa fotinho que você também vai estar curtindo nos seus stories, marcando a gente uma vez pelo menos. Fez tudo isso, dia 1º de março tem o sorteio. Quem ganha, vem aqui na Band e retira, então, essa mala pra fazer muitas viagens. E o boa sorte pra você. Vamos pra nossa perguntinha da enquete de hoje, que tem a ver com o assunto. É uma das maneiras que você tem pra participar do programa. Respondendo uma pergunta, hashtag sim ou hashtag não, no nosso WhatsApp 12997167989. Já salva esse número. Que é o número que você pode conversar comigo e com a Águia também, rapidinho, tá? A pergunta é a seguinte, quero saber se você convive com pessoa egoísta, com alguma pessoa egoísta. Sim ou não? Como que é o seu dia a dia? Eu acho que a maioria vai ser sim, né, gente? Porque, vou te falar, viu? O egoísmo é a pedra no sapato de muita gente. A pessoa é egoísta, né? Como lidar com ele? Você se sente uma pessoa egoísta? Mas até que ponto também a gente pode ser egoísta? Pensar na gente. Como que a gente vai entender essa questão de pensar na gente de uma maneira saudável e pensar no próximo? São tantas perguntas que podem facilitar nossos dias, quando a gente tem as respostas certas, não é? Por isso que a Patrícia Rossi tá aqui, é psicóloga. Que bom ter você aqui com a gente, viu Patrícia? Olá Lucas, tudo bom? Olá pessoal de casa. Estamos aqui pra falar de egoísmo, né? Vamos falar bastante. Quero você ir de casa conversando comigo, viu? Não precisa falar de repente o nome, de quem é egoísta na sua vida, mas eu quero que você comente comigo como que é conviver com pessoas egoístas. Vamos pensar primeiro, o que é ser egoísta? O que é o egoísmo? Lucas, a gente diria que egoísmo é aquela pessoa que apresenta um padrão excessivo, ou seja, com uma alta frequência, ela não se preocupa muito com o sentimento dos outros, ela não tem uma visão empática e ela acaba usando as situações pra benefício próprio. Ela quer o ganhar, mas ela não quer o doar. o dividir, o compartilhar ou o ceder. Entendi. Interessante, né? A gente fica ouvindo assim e a gente já fica tentando pensar em pessoas que estão na nossa volta, né? E não é que a gente não tá aqui pra julgar ninguém, até porque a gente pode pensar um pouco na gente também. Mas vamos pensar nas pessoas. Vamos pensar no terceiro. Uma pessoa que é egoísta. Ela consegue se ver dessa forma? Ela consegue entender assim, realmente, sou egoísta, sou uma pessoa que penso muito em mim e não penso no outro? Então, na verdade, como o egoísmo pode se desenvolver de duas raízes, vamos assim dizer, ou crianças que acabaram sendo muito mimadas, acabaram recebendo muitas coisas, sem executar comportamento, aprendendo que ela tem um sangue nobre, um sangue azul, ou pessoas que vêm de um histórico de falta de necessidades afetivas, de falta de amparo, e aí acabam se fechando e entendendo que eu preciso cuidar de mim, que eu não posso contar com ninguém. Olha só. Então, nesse sentido, Lucas, eu perdi a pergunta. Não, não, na verdade, eu ia perguntar, na verdade, se a pessoa se enxerga desse jeito. Ah, então. Então, nesse sentido, é difícil ela se enxergar, porque tem a ver com todo o histórico dela, tem todo a ver com a criação dela. Se ela cresceu assim, né? Isso. E tem a ver com o próprio funcionamento de, se eu não priorizo as necessidades dos outros, por que eu olho para os outros? Por que eu preciso tomar cuidado com o que eu faço? Por que eu preciso me preocupar com magoar alguém? Gente, olha que incrível, porque assim, vou ser sincera, Patrícia, você deu duas informações agora que fazem a gente refletir bastante. Primeiro, papai e mamãe que estão assistindo a gente. Cuidado para não tornar o seu filho uma pessoa egoísta. A gente não pode criar seres humanos, né, que são egoístas, né? E se a gente dá tudo o que a criança quer, de alguma forma ela vai entender que o mundo está ali para servir mesmo a ela. Então, já fica esse toque. Agora, o segundo é a questão do egoísmo como um escudo. Eu nunca tinha pensado nisso. A pessoa se vê numa situação tão sozinha e tão contando só com ela mesma, que ela percebe que eu tenho que pensar só em mim, porque ninguém pensa. E se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar. Exatamente. Acaba sendo uma dureza, né? Sim. E a pessoa, de certa forma, a gente não está julgando aqui o que é certo e o que é errado, mas, de certa forma, a pessoa que pensa dessa forma, ela não está totalmente errada. Se ela está numa situação de abandono, uma situação que ela não tem uma proteção, seja de família, ou até mesmo num casamento em que ela não é reconhecida, se ela não pensar nela, como que ela vai sobreviver a tudo isso? É, se a gente olha para a história dessa pessoa, a gente é capaz de ter empatia quando ela tem comportamentos egoístas, né? A gente começa a entender o que foi, provavelmente, acontecendo que ela se tornou assim. Por isso que você está falando de educação, é importante incentivar os pais a também educar os filhos para ter comportamentos pró-sociais, para dividir, para ceder. Então, estou na praia falando de carnaval, estou na praia, o meu filho, ah, pai, quero um sorvete. Ah, pergunte se a sua mãe também quer. Traz um para a sua avó. E você vai estimulando a criança que ela precisa se atentar à necessidade dos outros também, além da dela. Não que ela negue a dela, mas que ela pode se atentar aos outros também. Olha que interessante, bacana essa dica. Eu gosto de dica prática, né, gente? Para a gente conseguir colocar tudo em dia. Agora, vamos pensar no dia a dia da nossa vida. Vamos pensar um pouquinho nessa questão também do egoísmo, né? Ele acaba se manifestando em todas as áreas da vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é egoísta no relacionamento afetivo, ela vai ser também egoísta nos outros pontos ou não? Na trabalho, na academia? Então, a gente diria que existem níveis de egoísmo. Então, tem pessoas que são mais egoístas caminhando aí para o egoísmo que a gente chamaria de negativo e existem pessoas que podem apresentar de vez em quando o comportamento egoísta. Até porque ninguém é perfeito, né? Nós somos seres humanos, então nós temos as nossas dificuldades. Mas é importante a gente se atentar, se conhecer e não apresentar o comportamento egoísta em excesso prejudicando as nossas relações, passando uma rasteira em um colega de trabalho, furando filas. Então, assim, a pessoa ficou lá três horas na fila, você chega bem bonito, passa na frente dela. Então, é importante a gente se atentar para não desenvolver mais comportamentos egoístos. E é engraçado, né? Porque o egoísmo, ele machuca tanto quem é ferido por ele, quem está em volta da pessoa, né? Coisas assim, corriqueiras, como você falou agora, dessa questão da fila, né? Como é chato você estar numa fila, ou até presenciar, você nem está na fila, presenciar alguém que ele dá esse jeitinho brasileiro, né? De sair por cima, seja de qualquer for situação. Isso é chato demais, né? Então, porque tira vantagem de pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, tira vantagem de pessoas, às vezes, de terceira idade. O comportamento egoísta, ele acaba influenciando em tirar o direito dos outros, acreditando que eu tenho o benefício maior, que eu sou o alecrim dourado, daí eu posso ter vantagem na fila, eu posso passar a perna no colega de trabalho para atingir, subir na carreira, para ser promovido. Vem aqui na 1, por favor, Leone. Acho que assim, o que é legal a gente pensar é o seguinte, existe o jeitinho brasileiro que a gente acaba crescendo, até conhecendo muito bem essa expressão, não é? E pelo que eu estou vendo aqui com a Patrícia, esse jeitinho brasileiro, gente, é uma manifestação terrível de um egoísmo, de você pensar somente em você e tirar vantagem dessa situação. Então, a gente vai pensar muito em como conviver com pessoas egoístas, mas também trazer sempre para a gente, né? Será que eu sou egoísta em algum ponto? Será que eu preciso melhorar e mudar? A gente já traz respostas, pode mandar mensagem, fotinho de carnaval também. Eu acho que dá tempo de pôr rapidinho a foto da Aurora. Pode ser? Está com você aí, o Leone, a foto da Aurora para a gente colocar? Então, quando estiver prontinho, a gente coloca aqui, então, para o pessoal de casa, vê que eles podem mandar... Ah, então, vamos colocar, por favor. Vamos lá. Quem quiser mandar foto vestido de carnaval, que nem a Aurora fez, pode mandar um beijo, viu, Aurora? Que a gente coloca aqui ao vivo no programa. Tá bom? Mas agora a gente vai para Paraibuna, gente, com o Carol Correia, minha querida amiga que está ao vivo lá, porque, olha, é uma dica deliciosa para você. Na cidade, além de carnaval, está tendo um evento maravilhoso. Eu fiquei com vontade de ir, viu, Carol? Quem ama milho, pamonha. O último dia desse evento, a pamonhada, Carol? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Para você, para todos que acompanham o Falando do Níssimo, hoje é o último dia do evento, vai até as quatro da tarde e tem muita delícia de milho, viu, Lucas? No BC1, eu já dei uma picadinha ali, mas a gente... Isso vai ficar para daqui a pouco? Porque eu vou conversar com a Solange agora, que é a diretora de turismo aqui da cidade. Solange, conta para a gente como é que está a expectativa para esse último dia, porque o pessoal vem aqui, curte o carnaval, que é bem tranquilo, bem família e também pode ajudar o próximo, né? Exatamente. A nossa expectativa é de um público muito bacana que está vindo ainda para os nossos encontros de carnaval. Tem bloquinho, tem as nossas bandas, tem um pessoal aí pela rodovia que também já está voltando, que entra para cá para um carnaval de propósito, para um turismo de propósito, que é se abastecer na pamonhada do Lar Vicentino e ajudar os idosos do Lar. Isso que eu queria perguntar, né? O dinheiro todo é revertido para o Lar Vicentino, né? Exatamente. O Lar Vicentino conta com o apoio de voluntários, o apoio da Prefeitura e toda a renda da pamonhada é revertida para a manutenção dos idosos do Lar Vicentino. E é só chegar por aqui, não paga nada, né? Só para comprar as coisas por aqui, né? Exatamente, a entrada gratuita e o mais importante, os preços são ótimos. Perfeito, muito obrigada, viu Solange? Então fica aí o convite, Lucas, mas eu vou mostrar mesmo essa mesa que o pessoal preparou para a gente que tem coisas deliciosas de milho feito pelo pessoal que está trabalhando aqui atrás, aqui é a linha de produção. Tem bolo, tem milho cozido, cural, a pamonha que é o carro-chefe, tem sorvete, eu confesso que eu já tomei o sorvete porque está muito calor e ia estar derretendo. O milkshake, pão de milho, tem tortinha, suco de milho, tem muita delícia para todo mundo aproveitar bastante, né Lucas? Inclusive, se você quiser, a Carol já falou para fazer a cestinha para levar, se você quiser também já pode fazer o pedido, manda aí no WhatsApp, que a gente já leva para a redação, daqui a pouco estou por aí, mas para terminar falando nisso, vou fazer um brinde aqui, vocês estão falando de um assunto bacana, aqui é bem o contrário, é ajudar o próximo, é pensar no próximo, então vamos fazer um brinde para esse carnaval que as pessoas pensem mais nos próximos também, Lucas, volto com você aí no estúdio. Perfeito o recado, minha amiga, está certíssima, é isso mesmo, e é bacana que além de você pensar no próximo, você vai ter um momento tão gostoso como você está tendo agora, tomando esse suco de milho tão gostoso. Carol, você está gatíssima com essa pena aí, eu achei você linda, viu amiga? Você é maravilhosa, mas hoje você está demais, linda, um beijo para você, viu? Uma boa tarde, bom trabalho. Um beijo, a gente... Ah, cortou, que pena, um beijo, viu Carol? Olha, no próximo bloco a gente volta para comentar com vocês sobre a alta no valor de tudo, gente, você já percebeu? Você vai cortar o cabelo, está caro, você vai fazer qualquer coisa que tenha serviço, aumentou muito o preço, a gente vai entender o porquê que isso está acontecendo, e claro que também a gente vai conversar com o doutor Otávio Fonseca da Ortovip, trazendo um alerta muito importante. Na harmonização orofacial, usamos procedimentos para realçar a sua beleza, mas devemos ter critérios na escolha da técnica e no material que vai ser utilizado para realçar a sua beleza. Quer saber mais um pouco? Daqui a pouco do programa Fora No Luz. Estamos de volta com a presença do doutor Otávio Fonseca da Ortovip. Tudo bem, doutor? Lucas, como você está? Estou ótimo. Aliás, para dar um recado tão importante, passou isso na internet, doutor, a gente precisa comentar, né? Semana passada, na internet, um caso foi realmente muito comentado e falado. A balconista de farmácia, o nome dela é Mariana Micheline, tem 35 anos apenas, gente. Ela perdeu parte da boca e do queixo também após fazer um preenchimento labial. Isso foi em dezembro de 2020, em Matão, aqui em São Paulo, numa cidade de Matão, aqui do estado de São Paulo. Doutor, a gente olha essa foto, primeiro que o coração da gente arde, a gente não sabe nem o que falar e pensar na vida dessa menina tão jovem, já era tão linda, né? Então a gente quer entender, doutor, o que aconteceu com ela para chegar nesse ponto? Bom, segundo a reportagem, ela usou um produto para fazer um preenchimento labial, conhecido como PMMA, que é um polimetilmetacrilato, que é um derivado plástico. Ele é usado, assim, na medicina para se fazer algum tipo de preenchimento, mas em regiões da face, lucros, a gente evita de usar. Por quê? Porque ele pode, sim, ter uma reação inflamatória importante, crônica, pode levar à necrose muscular, necrose da pele. O que é necrose? O senhor vai perder a vida. Perdeu a vida, você vai ter que remover. E para remover, você vê esse estrago que você está vendo na foto. Meu Deus, é muito triste de ver, né, doutor? Exatamente. Uma moça tão linda. Então, PMMA, esse é o nome. Esse não é para ser usado, então, no rosto. Algumas situações, sim, Lucas. Por exemplo, tem uma indicação quando o paciente tem uma perda de gordura, né, devido ao paciente com águia. Hoje a gente não vê muito mais isso, porque a águia está bem controlada, né? Você tem uma perda de gordura e tal, ele pode, né, por questões estéticas, usar esse tipo de material. Mas, quando você passou aqui, não tem nenhum problema, eu não recomendaria, certo? Sim, sim. Saiu uma recomendação da Associação Plástica Médica de Cirurgia Plástica, não recomendando a utilização desse material. Porque quando dá problema, é difícil reverter, Lucas. Nossa, com certeza. Aliás, o sonho de toda mulher, na verdade, é ter um bocão hoje em dia, né, doutor? Então, vamos ver até um exemplo e comentar qual que tem que ser a substância utilizada e correta para não ter esse problema. Pode colocar para mim, por favor, Leone? Porque, muitas vezes, não é que não pode fazer, entendeu? Mas, na verdade, é que tem que ter a substância correta, que seria qual, doutor? A gente usa para fazer o preenchimento labial o ácido hialurônico, né? Então, a gente tem que usar esse material, porque tudo que a gente faz em cirurgia ou procedimento clínico, seja ele qual for, Lucas, nós temos que ter a possibilidade de reverter caso dê problema. Olha que bonito. Pausa um pouquinho para mim, Leone, por favor. Então. Que natural que fica esse caso na Ortovip e você se usar um ácido hialurônico. Isso, tá? Pode ver que também é uma coisa, é sutil, né, Lucas? Para realçar, para dar volume, né? Para você ter ali o arco do cupido um pouquinho mais realçado. Quer dizer, aí você vê a beleza da situação, né? Sem exagero. Olha que diferença. Essa é a nossa opinião, né? Lógico. É, sim. Não, mas tá lindo mesmo, doutor. Olha só que bacana. Isso traz a segurança. Até porque também, doutor, é algo que pode ser reversível, né? O ácido hialurônico. Sim, é. Nós temos um caso até de uma influenciadora que está na internet. Ela não gostou, não sei se é uma artista, enfim, ela não gostou desse procedimento. Então, ela usou uma enzima para poder já reverter esse processo de forma rápida porque ele degrada esse ácido hialurônico que é uma... É que tinha ficado muito exagerado dela, né, doutor? Olha ali. Então, eu achei que... Eu achei que tá lindo, tá, gente? Parece que tá ali, né, enfim. Parece uma bexiga bem cheia, né? Não gostei, não. E dá para reverter, então, né? Sim. Nesse caso, sim. A dica sempre é a seguinte. Coloca um pouquinho, dá um tempinho, espera uma semana, duas, três, enfim. Veja qual o resultado, né? Porque quando você faz a aplicação imediata, sempre há um pouquinho de aumento de volume por inflamação. Então, espera um pouco, verifica qual que é, o que aconteceu, se é aquilo que você quer como paciente, enfim. Porque todo mundo realmente quer realçar a beleza. Sim. Mas, de repente, você exagera, aí você vai... Piorar. É. Vai... Não vai realçar a beleza, vai realçar a feiura. Exatamente. Ninguém quer isso. é de algumas coisas com mais critério. Naturalidade, né? É isso que a gente precisa buscar mesmo. Obrigado, doutor, por trazer esclarecimentos também desse assunto tão importante e esse alerta para o pessoal de casa. Ok, obrigado a vocês. Tenham uma boa tarde, né? E vai curtir o carnaval agora, Lucas? Opa, hoje à noite, se Deus quiser, eu vou no Santa Rita. Nós estamos lá no bloco da Ortovip trabalhando lá, Lucas. É, eu também falo. Esse bloco tem muita gente, eu estou também, não de lá, daqui, mas está muito legal. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Valeu, viu? É isso, gente, a gente continuou o programa aqui comentando com vocês sobre a economia. Você sabe que na economia tem agricultura, tem indústria, tem serviços. Então, a gente vai pensar um pouquinho nos serviços. Comer fora de casa, cortar o cabelo, ir ao médico, tudo isso ficou muito caro no ano passado. Subiu acima da inflação. No salão da Adriana, os preços se mantiveram os mesmos nos últimos três anos. Até que esse mês não teve jeito. A empresária reajustou o valor para quem faz a unha. O que pesou, na verdade, foi o valor dos insumos, dos produtos, como a cetona, esmalte, algodão, os palitos e também a condução dos profissionais que tiveram reajuste. O setor de beleza está entre os que mais aumentaram os preços no final do ano e ajudaram a puxar a inflação oficial para cima. Em média, os serviços ficaram 0,6% mais caros em dezembro e fecharam 2023 com aumento acumulado acima de 6%. Outros serviços, como comer fora de casa, contratar um técnico de manutenção ou consultar um médico, andam pesando mais no bolso. Enquanto produtos como os alimentos tiveram deflação e ajudaram o IPCA a fechar o ano abaixo do teto da meta, os serviços foram pressionados. Com menos gente desempregada, contratar alguém qualificado fica mais caro. Realmente, a mão de obra depois da pandemia está muito, muito, muito difícil. Para essa economista, a inflação de dezembro não é tão preocupante porque é comum nessa época. Para que não haja mais aumento de preços, o importante é que a economia cresça em 2024. Durante os dois primeiros anos da pandemia, as pessoas não conseguiam reclamar essa reposição por conta do medo de ficarem desempregadas, das empresas. Conforme esse medo vai ficando para trás, as pessoas vão tentando de alguma forma tirar um pouco dessa perda que aconteceu desde então. Então a gente ainda deve ter um pouco desse movimento durante esse ano. Pois é, né gente? A gente percebeu isso no bolso mesmo, como que subiu. Então fica o toque agora também para a gente procurar os lugares que a gente já gosta do serviço e investir mesmo assim ou até lugares que estão um pouco mais barato, né? Olha, o assunto de hoje é o egoísmo. Você convive com pessoas egoístas? Essa é a perguntinha da nossa enquete para você. Você responde pelo 1299716-7989. No próximo bloco a gente tem um resultado. Eu acho que vai vir muito sim. Vamos ver, de repente vou me surpreender também com isso. quem está aqui no estúdio respondendo as minhas e as suas perguntinhas é a Patrícia Rossi, ela é psicóloga. Que bom a gente poder conversar de um assunto. Agora a gente vai ver o lado positivo, que seria o altruísmo. Uma palavra que a gente pouco usa, né? A gente usa muita pessoa generosa, mas existe a pessoa altruísta. O que seria uma pessoa assim? Altruísmo, Lucas, é a habilidade de se conectar com as pessoas, é a capacidade de ser empático, uma pessoa que se doa, uma pessoa que tem responsabilidade social. Ao contrário do egoísmo que a pessoa acaba olhando muito pra si, o altruísmo é aquela pessoa que gosta de ajudar, que gosta de ser prestativo, que pensa nos outros. Sabe o que é interessante? Quando a gente pensa em pessoas assim que gostam de ajudar, né? A gente pensa que é uma característica da pessoa, parece que ela já nasceu com um coração bom. Você tem essa impressão também? Que a pessoa é assim, ela é bacana, ela é boazinha. Ela é naturalmente boa, né? É algo que pode ser aprendido ou é algo que realmente a pessoa nasce e é isso? O altruísmo é uma habilidade e assim como outras, ele é aprendido. Então, na história de vida dessa pessoa, ela acabou sendo moldada pra ter comportamentos de valorização das outras pessoas. Então, até quando eu citei o exemplo da praia, né? O filho vem querendo sorvetinho, vê se sua avó quer, vê se sua mãe quer. Você tá treinando essa criança a considerar os sentimentos, os desejos e as intenções das outras pessoas. Então, é uma habilidade desenvolvida, sim, muito importante no papel educacional dos pais, dos educadores, favorecer esse tipo de habilidade. Tá bom. E a gente pode aprender, caso a gente não tenha tido isso na infância, tem como a gente desenvolver isso já adulto? Eu diria, Lucas, que de uma maneira, sem ajuda profissional, você precisaria ser uma pessoa que se enxerga muito, porque é difícil a gente se enxergar de verdade, com clareza, porque o nosso olhar em relação a nós mesmos tende a ser tendencioso. Mas, pra você desenvolver de uma forma assim, estou verificando que isso prejudica a minha vida, eu diria pra procurar ajuda profissional, não precisa ser um trabalho longo, mas um trabalho que eu desenvolva senso em relação ao sentimento das pessoas, uma consideração em relação às pessoas, que eu aprenda a olhar as situações no todo e não só a partir do meu prisma, da minha perspectiva. É interessante que alguns trabalhos sociais que a gente pode facilmente ter acesso e participar, eles trazem uma recompensação imediata pra quem faz. Digo por isso, por já ter feito também e sentir isso, né? Essa recompensa. É errado a gente fazer o bem sabendo que esse bem vai vir pra gente? Não, né? Não, de maneira nenhuma. Quando a gente aprende que quando estamos todos bem, a gente sente um prazer enorme, a coisa mais gostosa, de que adianta eu ganhar 50 se você ganhar 5? Sim, sim. Quando eu aprendo a ter prazer com eu ganho 30 e você ganha 30, as coisas ficam muito mais legais. Verdade. Tem pra todos. Pra todos, exatamente. Porque assim, se a gente é empático, mas também vai vendo que só a gente é favorecido e o meu primo é prejudicado, o meu tio tá desempregado, não sei quem tá, não sei quem. A gente também não fica feliz? Quem que fica feliz? Com certeza. Então, o altruísmo é essa rede. E é engraçado que o oposto, isso seja em trabalho, seja o que for, né? O oposto dessa questão de um ganhar muito, os outros ganhar pouco, isso só gera um ambiente de tristeza, de inveja, né? De competição. De competição. Pessoas frustradas também, isso é muito ruim, né? Pensa um pouquinho no altruísmo, ele pode levar a pessoa de alguma forma se prejudicar a pessoa que pensa muito nos outros? Então, pode. Se a gente for pensar que nem o egoísmo tem níveis, o altruísmo também tem níveis. Pessoas que, pensando no egoísmo, eu olho demais pra mim e olho de menos pros outros. Se a gente pensar no altruísmo, eu olho demais pros outros e olho de menos pra mim, eu também acabo não atendendo as minhas necessidades, acabo não tendo o meu tempo, acabo não cuidando de mim, vou me dedicando às coisas dos outros, vou me enrolando com as coisas dos outros e vou tendo prejuízos na minha vida. Então, altruísmo demais também a ponto que eu perca dimensões importantes minhas também não é legal. Perfeito, gente. É achar o equilíbrio, que é um grande desafio mesmo, né? A gente tá aqui na Terra pra isso, pra aprender, né? Então, bora conversar mais também sobre o altruísmo e egoísmo no próximo bloco com as suas perguntinhas. A gente volta, então, com os seus comentários. Participe com a gente, tá aqui o nosso número 12, 997167989. Até você fazendo uma autoanálise, ah, eu me sinto uma pessoa muito egoísta. Ou ao contrário, penso muito dos outros, me dou bem com isso, me dou mal. Quero saber, tô curioso, viu? Mas agora a gente quer saber do tempo pra hoje é tarde, será que chove ou não? Muito calor nesse carnaval? Possibilidade de tempestade hoje em todas as cidades da região. Em Campos do Jordão, a máxima é de 24 graus. Em São Bento do Sapucaí, máxima de 29. Em Taubaté, máxima de 33 graus. Em Pindamonhangaba, máxima de 34. Em São Luís do Paraitinga, 32. E em Caraguatatuba, tarde muito quente, a máxima bate 36 graus. São José com uma semana de tempo instável. Hoje, máxima de 33, com possibilidade de tempestade. E a temperatura cai a partir de amanhã. Máxima de 25 graus com céu encoberto e chuva moderada. Já na quinta, máxima de 25, sexta, 24. E sábado, céu nublado, máxima de 29 graus. Lana Moraes, que está me amando, nesse momento, porque eu fui muito amigo dela. Amigo do céu. Ela me mandou o texto, eu esqueci de pôr no PP, minha amiga, me perdoa. Está tudo bem, está tudo bem. A gente vai falar, gente, do Super Bowl, né? Porque a gente guardou essa fofoca esperando eu voltar, meu amigo, para contar direitinho. Foi, eu queria contar outra, senão vou esperar. Lana Moraes, porque você meio que aqueceu essa fofoca para a gente, né amiga? Foi preparando. Lembra que a gente falou da Taylor Swift, que a Taylor Swift ia fazer o máximo para dar a volta ao mundo lá contra o relógio? Porque o namorado dela jogou na final. Gente, o Super Bowl, para quem não conhece, é um grande evento, né amiga? Do futebol americano. É o maior jogo, é a final deles, como se fosse o Campeonato Brasileiro, só que de jogo, né amiga? Pois é. Então a gente vai falar do Super Bowl. Não é que deu tempo da Taylor Swift, então, rodar o mundo para chegar em Las Vegas a tempo de assistir o seu namorado, Trace Kells, em ação pelo Kansas City Chiefs. Então o Usher estrelou o show do intervalo do Super Bowl, né? Que é a maior apresentação da música, a música internacional é no Super Bowl, né? Foi no domingo, uma apresentação digna de Las Vegas, cheia de brilho, coreografia, nostalgia, mas a Beyoncé e a Taylor Swift também chamaram a atenção. Verdade. O relacionamento da Taylor Swift com o Kells tem impulsionado a audiência da televisão cativando a galera a assistir o futebol, né? Deleis lá. No entanto, para decepção de muitos, a Popstar não foi uma das convidadas do intervalo do show do Usher. Isso ficou por conta da Alicia Keys, o do Lil Jon, que participaram então ao lado do Usher. O show durou 15 minutos diante de 65 mil espectadores que compareceram para assistir a final do torneio, que é o principal torneio do futebol americano. Então o jogo terminou com a vitória do Kansas City contra o São Francisco pelo placar de 25 a 22, mas a Beyoncé também compareceu com o seu marido Jay-Z, né? E anunciou um novo álbum durante o comercial, né? Cronometrado, no qual ela tenta repetidamente quebrar a internet, gente. Pois é. O anúncio, inclusive, termina com a frase lance a música. Pensa só que loucura. Pois é. Bom, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, o Usher, né? Ninguém soube do Usher porque ele foi neutralizado pela Taylor Swift e pela Beyoncé, né? No caso da Beyoncé, ainda lançou, que ela lançou duas músicas, foi ainda pior, né? Porque, né? É a Beyoncé, né? É a Beyoncé e todo mundo foi ouvir a música dela na internet na hora. Diz que o acesso foi imediato. Pois é, mas isso aconteceu, gente, por causa de uma piada infeliz que o Usher fez o ano passado, uma provocação com a Beyoncé. Ele fez uma apresentação, ele tava fazendo um show e fez uma pegadinha, falando assim, olha, agora com vocês, Beyoncé! Ah! E ela não tá... Daí, todo mundo gritou, tal, daí ele fez um suspense, tipo, ah, ela não tá ouvindo, vou lá buscar, depois ele fala, primeiro de abril, galera. Ah, não acredito que ele fez isso. E a Beyoncé não gostou, mas ela deu dois pés no peito, duas músicas no peito dele. Com certeza, e conseguiu ofuscar ele. Ele tinha até brincado que ela estaria com ele e também não super bom. Você vê, então, ele... Talvez ele tenha até tentado, não conseguiu. É, talvez sim, né? Mas acho que a lixa aqui tem mais a ver com a história dele, né? Com aquela música que ele vai burro. Mas assim, o show do Super Bowl, a gente falou bastante, o ano passado foi a Shakira, né? A Rihanna, não foi? Foi a Rihanna, foi a Rihanna. A gente falou muito da Rihanna, né? Porque o show dela foi sensacional, enfim. E o do Usher, vocês repararam? A gente nem falou, nem falou tanto. A gente falou mais a Taylor Swift que tá namorando o cara que tá no final do que do próprio... E não é só, gente. A internet reagiu dessa forma, gente. Realmente, e o show dele foi muito bacana. O pessoal falou que foi meio sensacional. Eu gostei porque eu gosto dele, acho muito legal. Mas, enfim, disse que realmente as duas conseguiram ofuscar. É, ofuscar, gente. Que ele já não é um nome muito, depende lá nos Estados Unidos, depende ele tem mais força, né? Mas no mundo todo, ele faz muito fit, né, amiga? Não tem uma música que é dele. É. Sempre ele com alguém, né? Ele tem algumas músicas, sim, é. Mas ele sempre com alguém, né? Mas ele é que ele é o estilo musical diferente. Ele é do R&B, né? Então tem o Neil, tem o... Não é tão popular como, de repente, o que elas fazem. R&B é diferente, né? O estilo musical é diferente. O hip rock. Ele dança bem, viu, gente? É chocante de ver ele dançando. Inclusive, muitas pessoas acharam que o Justin Bieber ia participar. Por quê? Porque eles tinham uma música antiga quando o Justin era novinho. Entendi. E a gente achou que ele fosse participar, mas não foi dessa vez. Talvez com o Justin Bieber tivesse dado um pouquinho mais de up, assim. É, verdade. Pode ser. Porque a Lisha Kiss também é maravilhosa. A Lisha Kiss é maravilhosa. Mas também tem um público. É, ela tem um público específico. É verdade, amiga. A Taylor Swift é o pop aberto. Tá todo mundo. Beyoncé é o pop aberto, que é mundial, né, gente? Eles são conhecidos mundialmente. Perfeito, amiga. Obrigada, viu? Você é maravilhosa. Mesmo eu tentando te derrubar sem querer. Nunca, amiga. Desculpa, viu, amiga? Mas a gente tá tudo bem. Você tá bonita, amiga. Você fez alguma coisa esse carnaval, hein? Você percebeu aí em casa? Eu dormi. É, o sono da beleza. É o que eu tô precisando. Obrigado, viu, amiga? Valeu mesmo. Não sai daí, não, que no próximo bloco a gente fala sobre mais egoísmo e também altruísmo. Fica aí. Tamo de volta conversando com vocês sobre o egoísmo. Aliás, tem uma perguntinha pra você no nosso WhatsApp, que é 12997167. que a gente vai ver o resultado parcial da nossa enquete que você participou durante todo o programa. Você convive com pessoas egoístas, uma pessoa que se percebe no dia a dia que só pensa nela? Hashtag sim, hashtag não. Vamos ver. Eu acho que o sim vai ser maior. Olha, 66% dizendo que sim e que bom que 33% das pessoas dizendo que não. Isso é até bom que aí você consegue ter sanidade no seu dia a dia, né? Olha, a Patrícia Rosa tá respondendo as perguntinhas. Chegou um monte de comentário. Só mandar um abraço especial pro Aurelino Pedro. Ele é de Cafilândia, interior de São Paulo e tá assistindo a gente. Que bom, viu, meu amigo? Valeu aí pela presença aqui com a gente do outro lado da telinha pelo YouTube. Muito legal. E tem também participação da Agda Queiroz, agora direto das ruas aqui de São José. Oi, tudo bem? Conheci a Dona Vera aqui na Avenida Andrômeda. A gente tava batendo um papo sobre o tema de hoje, né? Que fala sobre egoísmo. A senhora acha que o mundo hoje tá querendo só olhar pro próprio umbigo? Com certeza, com certeza. É a partir... Eu acho... Eu criei assim, é do pobre até o rico. É muito egoísmo, entendeu? Às vezes as pessoas, elas confundem humildade, né? Humildade com soberba. Que não tem nada a ver, né? Porque você ser humilde é uma coisa que você... Entendeu? Que às vezes a pessoa acha que... Ah, ela é humildezinha, mas ela não é porque ela não é... Porque ela é soberba, né? E tá muito assim... Tá muito... Ninguém tem mais amor por ninguém, sabe? Cada um quer saber de si, que se dane o próximo, tá? Na época da senhora, era um mundo um pouco mais diferente? As pessoas eram mais caridosas, mais amorosas? A minha mãe, então... A minha mãe era muito caridosa, assim, na gente... Era dez filhos, né? Na coisa... Mas eu via minha mãe ajudando outras pessoas que passavam na porta... Antigamente botava aquele saquinho nas costas, ficava pedindo esmola, né? Aí eu via minha mãe ali ajudando, se ajudava alguém, ela, sabe, sempre dava... Dividia o pão, né? Entendeu? Obrigada pelo depoimento da senhora. E a pergunta que eu deixo é... Quais são os fatores que hoje acabam influenciando esse egoísmo? Perfeito, amiga. Seria aquela questão da criação que a gente fez, a proteção, né? Eu acho que a gente pode pensar em algumas variáveis da história de vida da pessoa, como ela foi criada e como ela foi moldada, mas eu acho que nós vivemos um momento cultural também que características de como a gente tem se organizado enquanto sociedade também influenciam. Então, nós temos aí as desigualdades sociais, nós temos aí as misérias, nós temos aí alto índice de desemprego, então, algumas pessoas que não foram fortalecidas na infância, de entender que o desempenho delas produz uma consequência ou o objetivo delas, pode pensar essa pessoa que eu, ao invés de me desenvolver para conquistar as coisas, eu, na verdade, vou prejudicar terceiros, vou encarar as coisas de uma maneira competitiva. E aí nós temos um problema social importante, mas eu acho que entram variáveis culturais também importantes. Sim, mas é interessante o que você falou, né? Às vezes é uma questão de escolha, a pessoa às vezes ir para um lado, prefere ir para o outro, mas aí vai saber por quê, né? Tem a vitamina com a criação, eu acho que tudo vai acabar sendo essa questão de valores, porque essa senhora que participou com a gente falando da mãe dela, dando exemplo para ela, né? Você vê como marca isso para uma pessoa? Os modelos são muito importantes. Muito importantes, né? Bom, tem participação de vocês pelo WhatsApp, muito obrigado, viu, gente? A partir de agora, então, é só participação de vocês. Primeira perguntinha, o comentário que a gente vai ter é da Cláudia. Cláudia, obrigado por estar aqui com a gente. Um beijo para você, minha grande amiga. Se eu perceber esse lado egoísta de alguém, já não quero mais contato, mantenho distância. Eu, particularmente, não julgo a Cláudia. Eu acho que se para ela é melhor assim, tudo bem, né, Patrícia? É, você sabe que em relacionamentos superficiais, essa seria a nossa recomendação mesmo. Se você está começando a conhecer alguém, se você está começando a conviver com alguém e perceber que a pessoa tem um padrão excessivo de só pensar nela, só pensar nela, de só querer, de não se doar, quando você, quando ela precisa de você, ela aparece, mas quando você precisa dela, ela é nossa, não tem disponibilidade, eu diria também que um afastamento seria bom. É, essa coisa de a gente querer salvar os outros, gente, só Jesus salva, tá bom? E a pessoa tem que querer também, ele não chega lá salvando a pessoa sem querer não, tá? Vamos lá, a próxima participação da Marlene. Eu convivo com minha Nora, ela é assim, egoísta. Olha, a Marlene deu nome e deu nome da pessoa também. Não sei o que fazer, nossa, é muito ruim. O que fazer? Quer tudo e não doa nada. quando... Ai, meu Deus, difícil, hein, Marlene? Obrigada pela participação. É, então, a recomendação quando é alguém da família ou quando a gente convive é muito diferente, né? Porque a gente não tem como se afastar da pessoa. Uma ideia importante é a gente baixar as nossas expectativas em relação ao que a gente espera dessa pessoa, ter expectativas altas de uma pessoa egoísta não vai funcionar. É importante a gente estabelecer limites, então eu vou deixando claro pra pessoa no que eu posso ajudar, no que eu posso fazer, como eu posso me doar, mas que não sempre. E também é importante a gente procurar pessoas mais genuínas, mais generosas, que estabeleçam relações de conexão mais forte do que essas pessoas egoístas. Perfeito. Tá aí, Marlene. Obrigado pela participação. Pra esse bloco, a última, mas a gente vai voltar depois com todas as outras, a Isabel de Itaubatéu. Um beijo, Isabel. Falaram que eu sinto tipo exemplo. Não gostei de tal atitude sua. É ser egoísta? Ah, eu acho que isso é maravilhoso. Imagina. Não é ser egoísta, não. Isabel, isso na verdade é um direito. É verdade. Nós temos o direito de dizer não me senti confortável, não gostei. Nós temos o direito de dizer isso. Ser assertivo, dizer o que eu penso, o que eu sinto de uma maneira socialmente adequada que não diminua ninguém, é um direito. Inclusive, nós também temos que nos treinar pra ouvir quando alguém também tem o direito de dizer que não gostou de algo que a gente fez. essa questão de ter uma escuta, ela é fundamental pros relacionamentos e também de dizer o que a gente sente. Isabel, você está certíssima. Continue falando, né? Porque a verdade pode doer. Habla mesmo. Habla mesmo. A verdade pode doer muitas vezes, mas às vezes é o remedinho que a pessoa está precisando. Aquele pouquinho de amargo na boca pra ela conseguir mudar, tá bom? Olha, não sai daí que a gente volta com as suas perguntinhas ou comentários e também comentando com você que o brasileiro está otimista, viu, com a economia agora nesse ano. Não sai daí. De volta pra comentar com você que o principal desejo do brasileiro em 2024 é realizar o sonho da casa própria. E é o que mostra uma pesquisa da Federação dos Bancos que também apontou otimismo com a economia. O Cleiton e a Sônia estão de mudança. Colocaram a casa à venda e já começaram a procurar uma nova. Muitos imóveis na planta, vários imóveis prontos pra morar. Estamos encontrando bastante opção. Uma pesquisa feita pela Febraban mostra que a compra de uma casa é a principal meta para 31% dos brasileiros em 2024. Um setor que vem se aquecendo desde o ano passado. Quando essas vendas cresceram quase 24%, na comparação com 2022. Depois da atualização do programa habitacional que é o maior do país, do Minha Casa Minha Vida, os valores subiram para até 350 mil e isso fez com que todo o mercado aquecesse. Essa é uma expectativa positiva de otimismo. Então, você vai movimentar um grande segmento e a partir do momento que há esse otimismo é porque as pessoas estão possuindo emprego, renda e está sendo gerada riqueza. E a gente quer que melhore cada dia a mais, sempre, né? Inclusive, a gente também, por isso que o assunto de hoje é egoísmo e a gente está recebendo um monte de mensagem, comentários e também fotinhos de carnaval que a gente vai ver agora e continuar esse último bloco assim. Kelly, que linda que você está. Carnaval das antigas em Caraguatatuba. Um beijo. Muito linda. Obrigada pela foto. Wellington, uma pessoa com esquizofrenia tem tendência a desenvolver o egoísmo? Boa pergunta, a Patrícia Rossi responde pra gente. Então, a gente precisa pensar que a esquizofrenia é uma doença, um transtorno mental. Então, essa pessoa, ela não está bem. Não significa ter uma tendência a desenvolver egoísmo, mas assim, se você está com a coluna travada, muito doente, aí chega alguém e fala, senta mais pra lá. Pra você, é difícil sentar mais pra lá porque você está comprometido. Então, se a pessoa estiver numa crise, num surto forte, ela vai acabar sendo um pouco mais insensível às pessoas, mas não necessariamente, eu diria, por falta de habilidades colocadas no lugar do outro. É que ela definitivamente não está bem. É o momento que ela está ali pra ela, né? Ela precisa sobreviver. Ela está no modo de sobrevivência. É isso mesmo, gostei. Vamos lá, a Tereza mandou pra gente um comentário. Eu conheço uma pessoa muito egoísta, ela acha que é a melhor que todo mundo. Hum, difícil isso. É difícil conviver mesmo com pessoas assim. O problema é que, às vezes, a pessoa não percebe que ela é assim, né? ela tem essa coisa meio, né? Não se enxerga, né? É, não se enxerga. E diferente das pessoas às vezes inseguras, né? Que vão pra um lado, ai, será que eu estou incomodando? Ai, desculpa, não sei o que. A pessoa egoísta, ela pode ser soberba, acabar, né? Tendo uma sensação de grandiosidade, de eu sou o alecrim dourado e tudo mais, aí fica desagradável, fica conviver mesmo. E no fim das contas, né, Tereza? As pessoas vão se afastando dessa pessoa, quem perde mais é ela. A Fátima mandou uma perguntinha também pra gente. Obrigada, e um beijo pra Pinda. Oi, boa tarde. Fui vítima de uma pessoa que só vinha na minha casa por causa das coisas que eu fazia. Nossa, e tinha a oferecer. Agora estou fora de gente assim. A gente meio que traumatiza, né? Acho que aí é um problema também, né? Não sei se com você acontece isso, Fátima. A gente acaba ficando com o pé atrás com todo mundo. Isso é bom ou ruim? Então, na verdade, eu acho importante a gente ter uma visão real e justa das coisas. Ela falou isso e eu pensei assim, nossa, às vezes a gente pode ter impressão. Brasileiro tem uma tendência de ter uma impressão das coisas e tomar as coisas como verdade. Não desmerecendo o que ela falou, só estou dizendo que é importante a gente ter uma visão justa e real. Mas a partir do momento que a gente tem essa visão, observa isso, a gente se sente usado. e esse sentimento ele é muito desagradável. Ele pode afetar outras relações. Quanto mais usado em larga escala a gente já se sentiu, talvez mais a gente tenha vontade de evitar convívio social, mas convívio social é muito importante para a saúde, é onde a gente se sente valorizado, onde a gente se sente amado, é onde a gente atende as nossas necessidades emocionais. Então, assim, dá uma vontade de fugir, mas é importante procurar pessoas mais saudáveis emocionalmente para a gente conviver. É, até porque senão a gente ia ficar alimentando esse egoísmo na pessoa e a pessoa só vai piorando também. Olha, essa pergunta que veio agora veio sem um nome, porque ela não quis falar até porque ela está falando do marido dela, que ela fala assim, ó, meu marido é a pessoa mais egoísta que eu já vi. Eu só o suporto porque é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É, amiga, vamos, a gente pode até um dia fazer um programa sobre isso, tá? Nada dá certo na vida dele por culpa das suas escolhas erradas. ele acha que o mundo é culpado. Eu tento ajudar a orientar, mas o egoísmo é tão grande que não aceita. Aí, mas é difícil você também se obrigar a ficar nessa situação, né? Porque ela deve amar muito ele, né? Acho que não é só pela promessa que ela fez à igreja, é porque ela deve gostar muito. É, mas muitas pessoas são muito sensíveis às regras sociais, principalmente às regras religiosas. E às vezes, em função disso, elas vão suportando situações em que elas não se sentem felizes. Então, isso também é muito comum. É difícil o egoísta ter escuta. Eu acho que quando a gente desenvolve uma empatia por uma pessoa egoísta, olhando a história de vida dela, a gente pode ir conversando aos poucos, tentando flexibilizar essa pessoa, inclusive incentivando essa pessoa a procurar ajuda. Mas são poucos egoístas que têm escuta e ouvem. Então, isso que vai dificultando o caso e a gente vai tendo que conviver com a pessoa, meio que é isso que dá pra fazer, né? Com certeza, mas é uma situação bem difícil mesmo. Tem fotinho de carnaval também no meio das perguntas que a gente vai mostrar aqui. A Sônia mandou de Taubaté. Um beijo, Sônia. Essa é a minha filha, Marla Dolores, curtindo o Karnakira em Kiririm. Que delícia! Com seu namorado, Kaique. Estava muito bom. Um beijo pra você, um bom carnaval também pra você, Sônia, sua linda filha e namorado dela, tá? Próxima perguntinha, Cristina Ferraz. Sobre egoísmo, pessoas que só querem falar e não ouvir são consideradas egoístas, conheço algumas assim. Nossa, eu também. É sinal, sim. Se a pessoa tem uma tendência a eu falo, eu falo, eu falo e ela não se sensibiliza que o outro também quer falar, que o outro também quer contribuir, que o outro também quer dar a opinião dele. Às vezes a gente quer dar um espetáculo, às vezes a gente quer dizer algumas coisas, a gente quer acrescentar, a gente quer falar. Quer falar de vocês mesmo, né? A gente quer falar, quer falar de si. Exatamente. E a pessoa não dá escuta, não dá brecha, ela não é sensível a que o outro está falando, é uma característica de pessoa egoísta, sim. Fica a dica já para você também, amigo. Obrigada pela participação. Temos a Branca de Neve agora com a gente, não é isso? Não, não é a Branca de Neve. Eu acho que é, né? Baseada na Branca de Neve, adorei, viu? A Eliana, conheço algumas pessoas egoístas, principalmente um que realmente não divide nada. Cresceu, olha que engraçado. Sendo tudo dele. Cresceu sendo tudo dele, a questão da educação que se apontou, né? E aqui o Carnaval em casa, tarde de jogos, que gostoso. É gostoso estar em família também. Obrigado, viu Eliana? Mas tem a ver com aquela questão que a gente falou. Crianças mimadas acabam sendo adultos egoístas. Exatamente. Olha, dá para fazer um livro, hein? Crianças mimadas, adultos egoístas. Já lança, amiga. É nome de livro isso, né? Essa desgraça que é chato isso. Quer pôr mais alguma coisa? Eu posso seguir daqui. Perfeito. Tem cura para a pessoa egoísta? Tem como a pessoa fazer uma terapia? Tem. Não sei. Tem cura sim, gente. Egoísmo tem salvação, né? A pessoa pode procurar ajuda por experiência própria mesmo, por própria vontade, mas também ela pode receber alguns toques de algumas pessoas ou às vezes até de outros profissionais. Se você pegar um idoso, um pouco mais ranzinza, então, ou seja, alguém que passou, tem uma história de vida mais longa, mais solitária, talvez você desconfie, que talvez ele foi egoísta, que talvez as pessoas se afastaram dele e nesse momento ele está sofrendo. Os próprios profissionais da área da saúde podem encaminhar essa pessoa para a terapia, né? Para uma reflexão, para um passar a enxergar a vida, para melhorar as qualidades, para melhorar o sentido de vida, né? Porque, assim, o que as pesquisas mostram, gente, se você aí de casa quer ter saúde mental, ouve aqui. Você precisa de conexão boas, fortalecidas com as pessoas. Você precisa se doar, você precisa receber, você precisa escutar, você também precisa falar. Então, a conexão com o outro é muito importante. Quando a gente tem problemas de comportamento que vão afastando as pessoas da gente, a gente passa a ser desnutrido afetivamente falando. O ser humano é um ser social. Nós precisamos de outras pessoas para estarmos felizes. Nenhuma relação é positiva quando você ou muito dá ou muito recebe. E a pessoa que às vezes nem gosta de receber também. É, às vezes também tem, tem, também tem. A pessoa está tão acostumada sempre a dar e achar que melhor dar do que receber, que não é um motivo. Que é o lado exagerado do altruísmo, né? Sim, com certeza, né, gente? Tem que ter um equilíbrio, senão é o que você falou. A pessoa vai ficando desnutrida de tanto que ela doa e ainda quando recebe não aceita, não é de bom grado, né? Porque não quer incomodar. Então, a gente está aqui hoje no programa, eu vou colocar um pouquinho, assim, você nessa consciência de você, às vezes, que pensa muito só em você ou você tem que pensar muito nos outros e esquece de si. Não tem que ser nenhum nem outro. Tem que ser no meio, né? Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Lucas, o convite. Muito obrigada, pessoal de casa. Estou muito contente de vir aqui falar sobre egoísmo. Eu adoro falar de saúde mental, de problemas de comportamento. É um prazer. E fala muito bem, minha amiga. Obrigada mesmo. E sábado, a Patrícia vai estar com a gente no Manhã na Band falando sobre narcisismo. Exatamente. Pessoas narcisistas. Estão falando tanto que o Rodriguinho do BBB é narcisista, a gente vai entender se ele pode ser apontado também como isso e quais são as características e riscos também de conviver com alguém narcisista. Pode ser, minha amiga? Combinado. Combinado, então, até sábado. E a gente segue, então, aqui fazendo o convite para você amanhã, que o assunto vai ser muito interessante e a Agda já vai estar de volta com a gente também. Olá, eu sou Fabiana Alves, eu sou médica gastroenterologista e no programa de amanhã nós iremos falar um pouco sobre dor abdominal, diarreia, fraqueza. Será que isso é a doença de Crohn? Você gostaria de saber? Então não perca o programa de amanhã. Especialmente a doença de Crohn. O Evaristo Costa, jornalista, soltou o que tinha, causou muita curiosidade, então a gente traz esse assunto para você também. Obrigado pela companhia, aproveitem o último dia de carnaval com o juízo, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falando nisso, Band. Tchau, tchau.